Bom dia, gente. São sete horas. Meus pais estão dormindo. Eu queimei muito a cara, tudo bom. E o Robson e a Bia e a Sandra e o Matheus estão indo pra praia. Acho que é a da Ferradurinha, que é mais pertinho. Ai, que fruto! Eu tô indo encontrar com eles porque eu quero ir com eles lá. Porque aqui eu não perco tempo, né, Mouros? Tá tudo certo. Olha só, aquela entrada daquele quarto é muito fofa, ó. Eu tô doida pra tirar uma foto ali. Eu já tentei tirar alguma, mas ficou péssima. Eu ia lá ver se eles já acordaram, tá? Gente, eu acho que eles estavam dormindo. Eu acordei eles. O Robson falou. Não, Laura. Amanhã, seis horas da manhã, a gente vai acordar e vai pra praia. Aí eu falei. Pô, então sete horas eles já vão estar acordados e indo pra praia, né? Uma pena, né? E também, eu achei que eu ia estar atrasada, como sempre. Mas não. Gente, o doguinho nadando. Vocês estão vendo? Não é um jacaré, é um doguinho. O doguinho curti na praia muito pouquinho. Tudo por aqui, né, com boleta. Tá, tipo, lotado. Não sei se vocês conseguem ver. Vamos gravar tudo. Gente, nós estamos indo pra praia do Japonês. E lá é bem lindo. Oi, gente. Tudo bacana. Oi. E a gente tá indo pra praia do Japonês. Se lá não tiver bom, a gente vai pra praia do Forte. É isso aí. Tudo cabo frio e é isso. Eu estou bem arrumadada, porque eu quero tirar várias fotos hoje. Aqui é o estacionamento e a gente vai ter que andar muito pra chegar lá. Só que eu tô sem saber onde que a gente vai. Eu não tô sabendo nem nada. Gente, a gente chegou aqui e a gente atravessou o mar inteiro, desde lá até aqui, pra chegar aqui na praia. A água é quentinha. É muito rasinho o mar. Vai render uma só dos lindas. E a gente vai de barquinho. Olha que focura. Atravessando o mar de barquinho. Dá a noite, Ana. Ela veio. Ela está passeando. Gente, que arrependimento. Eu e a Bia fomos tirar uma foto ajoelhada na aguinha, né? Olha aqui. Vê se deu pra ver. Ai, tá doendo demais. A gente vai tirar umas fotos agora. Essas pedrinhas machucam muito, gente. Não sei o que eu tô entendendo. Ai, que bicho é esse? Ai, eu tenho medo. Só não pode pisar neles, senão dá pra caramba. Gente, olha o carangueiro. Olha ele nos afrontando. Ai, credo. Deus me livre. Seu amor me pegou. Vamos ver se saíram peixinhos. Vamos achar a Duda. Ai, gente, essa areia é muito quente. Só queria achar minha mãe e meu pai. Eu tô perdida. O que você está fazendo, Eduardo? Um travesseiro de areia. Você me respeita. Um travesseiro de areia. Não tá dando. Eu vou enxergar a mão de areia. Ah, tá. Tá. A gente tá tomando açaí. E o mar tá bem longe até. Não tá dando. O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A gente vai tomar açaí. Olha a minha canga de twister. Eu tô queimadaras. Meu Deus, Eduarda Freitas. Oi, gente. Eu estou um pimentão. Como vocês podem ver. E eu fui na piscina com a Duda. Um pouquinho. Ó, na piscina. Ô, Jesus. No mar. Aí depois eu encontrei minha mãe. E a gente veio embora, né? Só que eu vim no carro do Robson com a Bia. Meu pai resolveu passar no extra. Eu estava dormindo no carro porque eu tô só o pó. E ele não me falou nada. Aí eu cheguei aqui. Eu não tenho chave do quarto. E eu tô num lugar de tomar café da manhã. Sozinha. Carregando meu celular. Olha a minha cara. Não, sério. Que isso? Eu não tô entendendo. Meu Jesus. Não, sério. Olha o meu nariz. De Rudolph. Minha mochila tá ali. E eu tô sozinha. E amanhã a gente vai fazer passeio de barco. Lá em Arraial. Olha, quando bate sol, ele fica bem mais claro. Tão vendo? Tá vendo? Só que... Só acho que eu vou assistir uns episódios de série aqui. Porque eu não vou dormir na mesa do café da manhã, né? Beijo. Oi, gente. Eu fui lá na piscina e tal. Aí depois eu tomei banho. E agora a gente veio aqui na Roda das Pedras comprar sanduíche pra todo mundo. E aí eu vim no sábado e... Dá oi, Matheus. É isso. Aí o sábado aqui é bem legal. Top isso. E a gente veio aqui rapidinho. Então eu nem vou filmar direito porque é só pra comprar comida mesmo. Porque tá todo mundo morto e amanhã tem passeio de barco. E aí eu vim no sábado e amanhã tem passeio de barco. E aí eu vim no sábado e amanhã tem passeio de barco.